Olha aí a caminhonete jata, um tigre, de Caxias a Bonita, uma paradinha em Rametista do Sul. Primeiro dia. Aqui entra água, não dá, aqui entrou água essa noite, eu também, o que que tu botou aqui? Não, anotada não, o que que era? Rametista Parque, museu, vamos ver. E aí, como é que eles veem a qualidade, eles furaram ela daquele jeito? Isso. Olha a braçada. Olha a braçada. Eu lembro de uma coleção que foi feita de... de luzes com ela. Obrigada. Meu demais esse lugar. Não é um raio de sol Não é um raio de sol Nossa que quentinho Olha isso Olha isso R$5,00 por R$30,00 Lá na frente o balde por R$30,00 Por R$15,00 Ametita para ir aí Bairro Isso deve ser tão fofa Adobe Bairro 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 Cataratas do Iguaçu, Rio Paraná entrando no Mato Grosso do Sul, olha aí ó, hoje a noite chegando em E o sol como é que tá para nos receber, nossa e tá bombando água hein, que imenso, olha aí ó, pescando E aí E aí E aí E aí Olha aí ó, e antes do sol também Buraco das araras, vamos ver! É, Buraco das araras, vamos conferir É, 92 reais por pessoa para dar uma volta na cratera das araras De uma hora Tchau, Buraco das araras Mas não é pra lá, não é aqui É aqui ó, lá é o Camping A profundidade máxima do Pará Fica adorado mesmo O Dourado ele é muito predador Quem que vai falar sobre os custos e preços de boleto? Eu não Eu não Bom, Transpantaneira, nosso próximo destino Vamos embora A gente tem um restaurante de chão Mas eu disse que Transpantaneira começa em Miranda Ah é, Transpantaneira então começa em Miranda Estamos chegando lá, falta 20km E depois vamos ter que se tocar aí pra Bolívia Bolívia Chegando em Miranda Tem que achar o lugar pra... Nossa, tô pescando ali Olha lá que ele vindo Onde é a capivara? Olha a capivara lá no meio dos... O que é isso? Comem o que esses bichos aí? Ó, aí tá chamando já Tá chamando é Cara, dá uma licença, deixa eu não filmar o cara ali O cara chamando Vai, chama ele, chama ele É, vem, vem Eu não fiz um rabo, eu não fiz um rabo Você me chapa aí da gente É, eu não fiz um rabo 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 Meu Deus, eles vêm nele, sai de perto que eu vou ter uma foto Nossa, é perigoso, né? Eles comiam o que? É, quando começaram a 50 centavos, hoje é 8 construtivos Eles comem o que? Esses caimãs Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Queimada no Pantanal Depois de ver um milhão de jacaré E ser pego por muitos mosquitos Nossa senhora Chegamos ao passo da Lontra E temos aqui a surpresa que não é mais surpresa E é uma decepção A quantidade de mosquitos Lontra do Pantanal Hotel Hotel 3 unidades por 10 reais E é uma decepção Aqui temos cartão, cerveja, promoção E é uma decepção E é uma decepção É uma decepção Pantanal lá dentro Olha só Olha só Mais um lago cheio Cheio de tuba Cheio de jacaré Cheio de tuba Cheio de jacaré Olha só Tem um acho que morto ali É safari Brasil Estou no canal Mato Grosso Estou no canal Mato Grosso Proibido caçar É uma boa saída aí É E aí pessoal No Pantanal Tomando uma aguinha geladinha Como é que está a geladeira aí mãe? Funcionando? Vamos ver quantos graus E logo mais uma cervejinha Trincando Corona com um limãozinho Que é o cara fica no meio desse Pantanal Morrei de calor De picada de mosquito De tudo Depois aí de 37 pontes Aí ó A segunda que eles vem fazendo nova Olha aí ó Atravessando o rio Paraná No Transpantaneira Chegando em Corumbá O engraçado é que nós vamos passar pro lado esquerdo do rio E não vai ser Bolívia e nem Paraguai É Brasil Vamos lá Depois mais uns 40 km de estrada de chão Não está quase aqui Parece em Corumbá Na divisa fronteira com a Bolívia Isso aí Tudo tem um preço 60 reais pra passar o rio hein A serrinha no meio do Pantanal A serrinha no meio do Pantanal É que é no centro federal É que é no centro federal Amigo Amigo Estamos na Bolívia Estão tentando Estão tentando Estão tentando Estão tentando Estão tentando Vale do Pachiche Vale do Pachiche Onde foi gravada a novela da Globo Pantanal Vale do Pachiche Aquela subidinha de cimento, farro vermelho quando molha é assado o sabão, morro do Paxixe. O lagartinho. Aqui é uma coisa bem enganada aqui, eles estão viajando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.